Você vê, já que vocês estão falando desse Voivoda aqui, eu vou falar aqui o que acontece em relação a esse Voivoda, irmão. Esse Voivoda aí, cara, o contrato dele, dizem que é 8 milhão e tanto, a quebra de contrato dele. Se quiser mandar ele embora, tem que pagar 8 milhão e tanto. Por isso que o Flamengo, quando ele foi atrás dele, não quis dar, entendeu? Conversou e ele negou também, ele disse não pro Flamengo, entendeu? O cara tem palavra. Mas o Flamengo tinha que dar esse dinheiro aí. E dizem, né, que estão querendo renovar o contrato dele. E se o Fecalesa vai ser, com certeza, esperto, sabendo que, de repente, já tem interesse da 777 do Vasco, se o Vasco disse que já fizeram a reunião e disse que já aprovaram o nome dele, se o Vasco mesmo querer pegar esse Voivoda aí, eles vão fazer de tudo no novo contrato, botar lá pra 10, 12 milhões, pra ver se na hora da quebra de contrato, o Fecalesa ganha, rapaz. Entendeu? Agora, na época que tava ruim, tava tudo ruim, por que que esse presidente do Fecalesa não botava ele pra fora? A torcida todinha mandando embora. Por que que não mandava? Por causa disso. Porque a quebra de contrato ia ter que mandar, bancar o salário dele sem o cara sem jogar. Sabia que outros times iam querer ele. E eles iam ficar fodidos. Eles não tinham outra saída, não. Era melhor manter, cair com ele, do que vir outro técnico e destruir o que já foi feito há muito tempo. Entendeu? Esse Fecalesa aí. E esse presidente nojento aí, ele, ele, a gente pensa que ele fica mantendo o treinador. Não, que gosta de trabalho, que gosta de mandar o treinador embora. Mentira dele. Ele é muito do mentiroso, como ele falou. Contra um monte de jogador no ano passado que deu o não pra ele, treinador que deu o não pra eles, ele pegou esse treinador na segunda divisão do futebol chileno, rapaz. Ainda deu certo. Tem maior sorte. Tudo que esse desgraçado faz da sorte. Aí eu te digo, aí os torcedores vêm pra cá sem saber como é que montam os elencos, vêm pra cá falar besteira na rede social, entendeu? Em vez de ver o que ele levou, um monte de não, e os que vieram ainda dá certo, meu amigo. Então esse cara aí, tá mais do que provado que esse tal de martelo tais aí, tudo que ele toca vira ouro. Entendeu? É como se ele tem uma proteção divina, que quando o jogador não quer vir pra cá, aí disse assim, rapaz, como tivesse assim, já tá certo pra vir pra cá. Não, desistiu. Não, porque não tinha que dar certo esse jogador aí. Você pode procurar outro que vai dar certo. E ainda dá certo. Quantos jogadores que não deram o não pra eles, que eu conheço, meu amigo? O Abel Hernandes, aquele... O Vissoli que tá lá no... Junto com o William Potti, que tá lá no Havaí. Aqueles caras que deram o não pra eles. O Neilton, que... O Coritiba agora... Na época o cara foi pro esporte. A menina, o Abel Hernandes, na época que tava no Internacional, preferiu ir pro Fluminense, não foi pra... Não foi pra... Não foi pro fecaleza. Tanto jogador, velho, que eu fico aqui analisando. Meu amigo, como é que deu certo vir aí outro e deu certo? Não, meu irmão. Aí ele mentiroso, quando deu tudo certo, contratou jogador com nenhum contrato, não comprou um jogador nem de um milhão, nem de quinhentos mil, de nada, sem dinheiro, formou um time pra ver se num... Tipo assim, pra se manter, morrendo de medo, com medo que ia cair ou não, porque no ano anterior eu quase caiu. Se não fosse o Goiás e o Vasco tivessem ganhado uma partida, eles tinham caído, porque o Vasco e o Goiás foram todos dois incompetentes, não tiveram capacidade. No final dos... Nos dois últimos jogos de vencer uma partida, eles tinham caído, que eu assisti, entendeu? Então eu fico aqui analisando o que foi que deu certo. Com a sorte, velho, monta um time que eles não queriam ainda, deu certo. jogador tudo desconhecido, jogador com o passe na mão, como aquele... Aquele cara na mão, lá na... Com a mão, com o Pires na mão, lá no Vasco, lá fora, aquele Pikachu. Ninguém queria, nem os times do Rio quis ele, nem os times de São Paulo, nem de Minas, ninguém quis ele, cara. Aí eles foram lá, pegaram o... o Pikachu. Por que que eles não pegaram o Pikachu quando o Pikachu despontou no Paissandu há sete anos atrás? Quando o Vasco tinha dinheiro, eles não tinham. O Pikachu preferiu ir pro Vasco. Por aí vocês veem, rapaz, eles pegaram agora, porque o cara já estava com o passe na mão e o time do Vasco tinha mandado ele embora. Vai pra... Pode procurar clube, sem nem custo nenhum, pode ir embora. Aí o cara veio e foi de graça. E os torcedores ficam achando que o Serac pega jogador 0800. Quem pega 0800 é esse presidente do fecalês, rapaz. Os caras não sabem nem como é que montam os elencos. Aí fica aí, tudo falando besteira. Aí pega um tite daquele, o cara na segunda divisão do futebol turco. O cara com dois meses de contrato, dois meses e meio, pedindo, pelo amor de Deus, que espere, que espere que eles não tinham dinheiro nem pra pagar a rescisão de contrato do cara. Esperou, esperou. O Ceará estava no encalço dele, não quis mais, desistiu porque quis pegar o Messias, porque o Messias é mais novo, 25 anos. Aí o presidente pensou na reunião dizendo que queria o Messias porque o Messias podia ser vendido. A mentalidade do presidente do Ceará é assim, pegar jogador que ele ainda tem a possibilidade de vender e ganhar um ganho na frente, ganhar dinheiro em cima do jogador. O jogador dispõe no brasileiro, chama atenção e seja vendido. Foi a ganância dele em relação ao Messias. E desistiu do Tite. O jogador nada demais não, rapaz. O Tite caiu com o Bahia, o Tite caiu com o Vasco, o Tite caiu com um monte de time. O negócio que esse presidente do Fecalé é da sorte. Esse Robson não veio do Coritiba? Time caído? Caiu pra segurar a divisão? E quanto aquele Jussa? Tava na lista de dispensa de 16 jogadores do Internacional, ele não veio? Aquele Ederson, na lista de 19 nomes do Corinthians, não veio pra cá também? Rapaz, por aí você vê que ele não tem time nenhum não. O time deles foi pra calar a boca dos torcedores do Ceará, o time deles foi feito, meu amigo, na sorte. O time fizeram o que puderam, trouxeram o que puderam, ainda deu sorte. Aí aquele mentiroso daquele presidente deles foi dizer, aquele martelo tais, lá na SPN, dando a entrevista aqui na Fox, que eu vi ele dizendo, é, a nossa torcida me chamava e dizia, presidente, nós não queremos mais um time pra... Faça um time, por favor, que não seja mais pra cair. Faça um time pra gente subir, pra gente se manter ali no... na primeira parte da tabela pra gente brigar pro Libertadores. Bicho mentiroso, mano. Se o time do Fecalesa fosse um time forte, tinha que contratar jogador caro de dois, três, quatro milhão. Entendeu? O Ceará era quem merecia, que o Ceará contratou o Eric foi dois milhão e meio. Contratou o Joel, três milhão e seiscentos. Contratou o Mendonça, quatro milhão e meio. Contratou o... Renovou o contrato do Vina, não sei quantos mil. O Iovina ganhando quase quinhentos mil reais. Tudo, tudo, tudo limpo. Você bota, botou esse outro jogador, esse cara aí que veio também agora, aí esse castilho, nove milhão e seiscentos mil reais. Aí eu te digo, um monte de jogador caro desse lá, deles lá, só tem um, dois, meu amigo. Naquele tempo que eles pegaram aquele tal de Robson, aquele, como é o nome? Aquele Ruindade lá? Aquele David que tava lá no Cruzeiro. Aquele David Ruindade, eles venderam, compraram apenas quarenta e cinco por cento do salário do David. E só foi por causa que aquele rogerário se ele pediu, senão aquele presidente miserável tinha nem contratado, tinha nem investido. E do mesmo jeito agora que esse Benevenuto, que o Benevenuto nem do Botafogo é, do Resende, é do tipo do Resende do Rio de Janeiro, pegou, compraram quarenta por cento do salário dele, entendeu? Quarenta por cento. Tão miserável que nem cinquenta por cento comprou do salário do cara. E do mesmo jeito que esse Jússer, deram dois milhão e meio, fizeram a pior besteira que o Jússer já vai ser dispensado. Praticamente, que não joga nada. É, é, Baladeiro também, é outro que não tá jogando nada, rapidinho, até pra dispensar ele, emprestar ele. E outros mais, entendeu? Que ele nunca, um monte de jogador, a maioria é tudo emprestado, jogador que é emprestado por um ano, que ele fica testando pra depois, se o cara der certo, é assim lá, a política não foi calesa. Eles contratam o jogador, aí veio o jogador. Se o jogador foi bem durante o ano, eles contratam. Continuam com o cara. Se o cara não for, ele dispensa. Eles são espertos. No Ceará não, o presidente do Ceará, quando vê que o jogador é novo, aí ele quer logo fazer um contrato de dois, três anos, pra ver se o cara, acreditando no trabalho do Ceará, que o Ceará vai despontar os caras e os caras vai ser vendidos. É esse o pensamento do Ceará. O Ceará, em vez de testar o jogador pra ver se o cara foi mal, pá, dispensa. Entendeu? Se foi bem, continua. Mas não, o presidente do Ceará quer fazer contrato, aí tá o Eric. Pegou o Eric aí, ter feito um contrato com o Eric de menos tempo, não ter gastado esse dinheiro todo o que o Eric dá de retornada. Jogador que não faz um gol, jogador que não vai pra um drible, um contra um, não tem força física, perde a bola toda hora. É um jogador que não tem posição. É um jogador que vai lá pro ataque só pra perder bola. E pra aí vai, véi. Se eu for botar aqui, vão infinitos jogadores. Entendeu? Esse Richardson, com 30 anos lá no futebol japonês, três anos. Entendeu? O cara volta, pensando que o cara ia voltar com todo o gás. O cara joga só um tempo, porque o outro tempo ele não tem mais força física, não tem mais, não tem gás. Entendeu? Então fica difícil. Você olha um lindoso, um morto. Não foi à toa que o time do Internacional dispensou ele. Porque ele vê que o cara não dá mais, meu amigo. Entendeu? A gente fica aqui olhando um monte de jogadores, esse tal de Lacerda, cheio de pose. O merda daquele, da base do Ceará. Cheio de pose. O jogador passa por ele, parece que ele tá de bicicleta e o jogador tá de Mercedes, mano. Passa por cima dele de uma vez. Aí você vê, ele fica parado assim, cheio de pose, correndo atrás assim, bem devagarzinho. Lento, lento, lento. O cara não tem condições, meu amigo. Entendeu? Enquanto esse Marcos Vitor se matando por ele em campo aí, o menino desse tem o maior futuro, esse Marcos Vitor. Aí você olha, o Lacerda não joga nada. Você olha aquele tal de Kelvin, lento, lento, lento também, é outro também. E um monte de cara, se eu for definir aqui, um monte de jogador. Esse tal de, 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 como é o nome dele? Esse tal de, 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 como é o nome dele? Que veio do Corinthians, aquele que era estar lá na Ucrânia. Aquele tal de, aquele abestala do Corinthians que ganha 260 mil reais. O cara não jogou uma partida, jogou 10 minutos contra o CRB, 10 minutos contra outro time aí que eu não me lembro, aqui no Castelão. O Dentinho, aquele Dentinho, aquele ruinzinho, ruinzinho, aquele é o ruinzinho. Eu não consigo entender essas contratações, esse Jael dando prejuízo. Não fez nada até hoje, não faz um gol. O cara, é, só fez aquele gol lá contra o Bahia na final da Copa do Nordeste, lá em Salvador. Aí veio pra cá, perde a Copa do Nordeste. Não faz nada aqui em campo. Perdeu, não contribui em porra nenhuma. Foi, foi jogar contra o Bolívia, perdeu aquele pênalti lá, os caras querendo bater, ele tomou a bola, segurou debaixo do braço, botou a bola lá no arquibancado, foi desclassificado. Não foi só para aquele jogo não, mas contribuiu bastante. Aquele gol que ele perdeu lá contra o Bolívia, o time do Ceará não se classificou para a próxima fase daquela, ano passado. E do mesmo jeito, chegou aqui, depois, para dar prejuízo, quebrou a canela dele, passou um ano parado, pescando, frescando, hoje já fez churrasco já, churrasco, botando a rede social que estava fazendo churrasco. Aí quer dizer, onde que está o espírito do jogador desse, cara? Aí eu fico aqui analisando, o Ceará está aí, é o que nós temos, viu, meu irmão? O torcedor do Ceará tem que rezar, porque o time do Ceará não tem time não. é o que nós temos.